O texto prevê a obrigatoriedade de acompanhante para o auxílio à gestante. Apesar de já ser lei, o Ministério da Saúde ainda não conseguiu universalizar esse direito às parturientes. Segundo a relatora da proposta, o SUS alega não ter as instalações físicas necessárias para acolher todas as mães e os respectivos acompanhantes. Em consequência, muitas mulheres dão a luz nos corredores dos hospitais. Mas a maior reclamação das mães que estão em trabalho de parto é em relação ao atendimento nos hospitais. Segundo uma pesquisa de 2010 da Fundação Perseu Abramo e do SESC, uma em cada quatro mulheres relata que sofreu algum tipo de violência por profissionais da área da saúde durante o parto. A pesquisa revela ainda que a maior parte dessas agressões acontece em hospitais públicos e que as vítimas mais frequentes são as mulheres jovens, negras e de baixa renda. Nós recebemos, por exemplo, informações de que as mulheres são tratadas, na maioria das vezes, com discriminação, com xingamentos, com gritos, que se possibilite também a capacitação desses servidores para que eles possam ter a compreensão da importância desse momento na vida da mulher e na vida da criança. A comissão...